Mulecadinha louca que segue o canal, mais um review de packs aqui da linha Marvel Legends e dessa vez é o pack aí de Thor vs Marvel Destroyer, destruidor, essa armadura lazarenta criada pelo Odin, mas que já foi utilizada pelo próprio Odin, por exemplo, mas é uma armadura sem corpo dentro, digamos assim, a princípio ela foi criada para esse propósito. Então está ali, é o Thor vs o Destroyer, que inclusive apareceu no primeiro filme do Thor, esse cara aí, e estava bem, por incrível que pareça, no filme ela estava bem fiel ao visual de origem aí dessa armadura, do destruidor, digamos assim. Então está aí a frente da caixinha, já mostra logo o Thor aí com seus extras e o destruidor com seus extras também, isso eu acho bacana, mostrar já o que vem na caixa, então está ali o Thor com uma mão extra, a cabeça extra e o destruidor com duas mãos extras ali, que são mãos abertas, digamos assim. lateral, foto das duas figuras também, aqui a frente, na verdade ali onde estava mostrando vocês era a parte de trás, mas aí está a frente, então o Thor, barbudo, lutando aí contra o destruidor. Olha que legal, puta, está bonita a caixa, está bonita, está legal o lateral aí, uma arte, né, da dupla, caixa bonita gente. Os caras lá da reciclagem vão gostar, né, e tomara que faça o dia de alguém feliz, pegando esse papelão aqui, pelo menos, alguém vai ficar feliz com isso, tá. Então, como eu disse, né, os acessórios já são mostrados ali em cima da caixa, né, ali na frente da caixa já mostra os acessórios que vem com as duas figuras, mas a Tio Sagatti vai dar uma repassada aí para vocês, o que que vem. Uma mão aberta do destruidor, olha os espetos aqui que da hora, velho, mano, está muito bem pintado, muito legal mesmo. Essa mão para segurar algo, poderia ter vindo com a espada, assim como vem o Select, mas não veio, só veio com a mãozinha aqui, ó. Thor Junior, muito legal, bem feitinho, como deveria ser. Uma mão extra, mão esquerda, fechada, tá. Cabeça extra, que é essa aqui, eu não vou utilizar essa cabeça, mas está veio, né, para quem é um guerreiro, se eu fosse um guerreiro, com certeza eu ia preferir esse capacete, né, que protege pelo menos ali a região do olho e do nariz do que aquele outro que é só a parte de cima, mas visualmente, né, como eu gosto muito do que lembra, mas o clássico, como eu conheci o personagem, então eu vou deixar com o outro elmo ali, capacete, elmo, seja lá como vocês queiram chamar isso, mas está muito bem feito, está bem legal, gostei muito dessas asas grandes aqui na lateral, pô, ficou legal demais. Tá, então esses, vieram poucos acessórios, tá, mas eu garanto para você que o destruidor vale o pack e compensa essa falta de acessórios, tá. Então vamos lá, vou mostrar a figura aí para vocês. Obrigado, primeiro ponto, tá, peguei meu Thor Ragnarok aqui, que é basicamente a mesma coisa do Thor clássico, para vocês verem, né, as diferenças de um Thor para o outro. Quando eu digo que a Mattel faz uma economia do caralho com o molde, é porque ela faz mesmo, então eles possuem praticamente, tá, não é o mesmo molde, mas é praticamente o mesmo molde, vocês podem ver aí, é o mesmo tronco, a mesma perna, mudaram ali a bota, mas é o mesmo braço, e aí mudaram a cabeça, tá. A pintura do tronco, apesar de estar mal feita, eu prefiro essa aqui, que fica aparente, né, oxe, caiu tudo ali, essa lateral do corpo da figura, tá vendo, eu digo que mal feita, que o meu tá meio borrado, não muito, mas tá, tá, pouca coisa, ó, mas eu acho bem mais legal desse jeito aqui, tá, ambos tem os pinos aparentes, mas pra mim, essa cabeça do Thor aqui, barbudo, ó, já começa aqui, a asa também, eu achei muito mais legal, nessa versão do Thor barbudo, muito mais, e pra mim, essa cabeça do Thor barbudo é uma das mais legais, mais bem feitas que eu já tive, de todos os Thors que eu tive, de todas as linhas, etc, tá, achei muito foda, o olhar dele tá bem fodão aí, cara, tá bem legal, de resto, é basicamente a mesma figura desses últimos Thors já lançados aí, tá, basicamente, a mesma coisa, mas tá, porra, essa cabeça faz a figura valer a pena, posso dizer isso, é o que vale aí, na figura do Thor, tá, articulações, só as mesmas, já datadas as articulações do Thor antigo, ele não tem articulação borboleta, infelizmente, cabeça, pouco olha pra cima e pra baixo, e o giro fica comprometido por causa do cabelo, braços 90 graus, giro, deltoide, tronco, bíceps deltoide, articulação dupla, no cotovelo, muito boa, mãos, extensão, flexão, com exceção dessa mão que tem esse jogo aqui, pra que ele possa empunhar o martelo pra cima, né, então o jogo é lateral, giro, na cintura, uma leve extensão, flexão aqui no tronco, pernas abrem bem, muito bem pra frente, pra trás nem tanto, a cuecão dele ali acaba prejudicando, articulação dupla nos joelhos, extensão, flexão, jogo lateral do pé, então é tudo que a gente já viu nos outros Thors aí da linha, né, você vai ver nesse cara aqui, não tem nada de diferente, mas realmente, como eu disse, cara, essa cabeça dele, puta merda, achei muito foda, né, se fosse pra eu ter um Thor, o meu, seria esse, só por causa dessa rede, eu não gosto muito da cabeça dos 80 anos, acho ela muito boazinha, né, muito benevolente, essa aqui, o cara, você vê que ele tá prestes a fazer merda, podemos dizer assim, outra coisa que eu não gostei tanto desse Thor, a Rado por vezes usa um material que eu acho que ele fica muito maleável, né, e é o que acontece na perna desse Thor aqui, ó, tá vendo, ele já começou meio que envergar ali pra fora, eu não gostei do material usado ali nas pernas dele, tá, agora vamos falar do que vale a pena no pack, cara, é isso aqui, negada, e isso tá absurdo, velho, tá absurdo, e eu me surpreendi, mas muito positivamente, eu não tinha visto vídeo nenhum desses dois aí, não tinha ideia que tinha ficado tão bom o destruidor, eu tive o Select, e posso falar que ele rivaliza muito com o Select, tá, e olha que é difícil uma figura grande Legends bater numa figura grande Select, mas esse cara ficou muito, muito bom, ele é pesado, é alto, né, uma figura alta, pra vocês terem uma ideia, cara, olha isso, 23 centímetros, né, padrão Marvel Legends, cara, ele é realmente uma figura bem grande, se você tomar em conta que o Thor, que é um cara mais alto que a média aí dos Marvel Legends, né, ó, esse torque tem 17,5, que é o mesmo do Thor Barbuda, antes os 23 do destruidor, olha isso, cara, a diferença absurda que dá, então, pra mim, a cereja do bolo é esse cara, eu acho que ele poderia vir num pack solo, porque tem muita gente que eu acho que queria essa figura aí pra linha, né, se eu tivesse o Select ainda, provavelmente eu manteria, não sei lá, o socozão pegaria também e venderia o Select, sei lá. Mas, cara, qualquer um dos destruidores que você tiver na sua coleção, você tá bem servido desse personagem, porque as duas figuras são muito boas, tá, muito boas. E ele é um pouquinho mais articulado que o Select, eu lembro que eu tinha o Select, mas ele era um pouco mais, não que isso aqui seja uma Daiane dos Santos, pra mexer as pernas e braço, mas ele é um pouco mais do que eu me lembro do meu Select, tá. Então, o que que esse cara faz? Olha isso aqui, pra baixo, pra cima, giro, olha que legal, o olho dele é pintado ali de branco, né. Braço, quase 90, até vai 90, ó, se você forçar um pouquinho, né, mais mole aqui. Giro, ela é presa no braço, né, então ele gira aqui normal, não vai impedir de fazer esse giro. Tem o giro, ó, bíceps, ombro, ombro, tronco. Articulação única no cotovelo, ó, ele não tem pinos aparentes, ao contrário do Thor, né. Então, articulação única, ó, 90 graus, giro de punho, extensão, flexão de punho. O giro dele, esse daqui abaixo do peito, não tem na cintura, não achei tão ruim, porque pelo menos a escultura, né, fica mais lisa ali. Giro aqui, em cima da coxa, há quem goste, há quem não goste, eu gosto. Articulação dupla no joelho, o meu tá bem duro, ó, ele vai isso aqui. Extensão, flexão do pé, jogo lateral muito bom, de pé também, tá. Cara, tá uma figura bem legal, tá muito foda, véi. Vou até fazer ele pisando aqui no Thor. Desde que você tenha paciência, né, ó. Mas tá bonito sim, cara, é a figura do pack, meu. Não é um pack perfeito, né, já falei o que eu acho desse pack, mas é assim. Pra fãs da Marvel, quem faz a linha deles e conseguir, principalmente, né, pegar num preço bacana, é um pack que vale a pena ter na coleção. Principalmente por conta desse cara, né, e pra quem faz questão de uma cabeça menos besta, né, do Thor. Porque aquela que tá no 80 anos, pra mim, não é a melhor cabeça do meu, mas essa aqui tá foia, cara. O bicho tá enfesado, mano, tá bravo. Você vê que vai dar merda, mano, vai dar merda e vai acabar com o destruidor aí num tapa pela cara do Thor ali. Essa outra aqui, quem tiver um corpo sobrando e quiser colocar, também tá aí. Mas, cara, essa aí tá realmente é o Thor motherfucker. E é isso, molecada. É isso mesmo. Quem curtiu, poder deixar o like, se inscrever no canal, ficaria muito grato. Fico por aqui, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que o próximo sim, aí sim, é a figura nota 10 aí, dessas últimas lançadas na linha Legends. Alcai, bora! Tchau, 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 tchau Obrigado.